Fala aí meus amigos, eu sou Flávio Guitabás do canal que se faz e que não paga, deixa eu dar um dica legal para vocês, que é muito importante e talvez vocês vão economizar aí no carrinho de vocês, isso já aconteceu algumas vezes comigo e eu tive a oportunidade de fazer, aprendi e estou passando para vocês para que vocês não venham gastar muito, às vezes tem que fazer um reparo no seu carro e você vai gastar lá na R$ 800, R$ 900 e pode ser resolvido muito fácil, a dica é o seguinte, está vendo ali, está vendo a pontinha aqui, o carro está pingando água, aí você percebe que a água do seu radiador está baixando, aí fica desesperado, vai lá e você vai ver que tem um vazamento no seu radiador, entre as varetas ali, que é muito difícil de fazer reparo, até com dura epóxi, se tiver com dinheiro vai comprar um radiador novo, tudo bem, vai pagar mecânico para desmontar, que é um dinheirinho, mas se não tiver, que é a maioria que acontece aí com a gente, e você vai resolver com R$ 10,00, isso aqui ó, isso aqui é um pozinho metalizado, ele vem aqui alguns componentes que quando mistura na água, ele tem um procedimento tá, então você vai ligar seu carro, vai abrir a tampa ali, vai despejar lentamente e vai deixar seu carro ligado durante 15 minutos e depois vai desligar teu carro e quando passar mais ou menos uma hora que o carro esfriar, você vai poder ligar, gente eu fiz isso em maioria, eu já tive muito carro, então eu já fiz isso em muitos carros meus e eu posso te falar que tipo assim, 99% resolveu, tá, porque às vezes é uma coisa boba, às vezes vaza por essa vareta aqui entre o plástico e o alumínio, que é um lugar difícil até de você fazer uma colação, de colocar uma resina, então vale a pena, tá, então aqui ó, dicasinha, esse pozinho vem de qualquer auto peça, custa aqui onde eu moro né, no Rio de Janeiro R$ 10,00, e espero ter ajudado vocês aí, tá bom, pode fazer que dá certo, tá bom, fica na paz aí que se faz e que não paga, entra no nosso canal aí, compartilha, divulga nosso vídeo, a gente tá lá no Facebook gente, no Ideias e Decorações, aqui se faz, aqui não paga, ideia, reforma e decorações, entra lá, faça a parte do grupo, a gente fala sobre tudo, um abraço.